Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui lá, concurso, professor Fernando com vocês aqui. E vamos continuar aqui na nossa caminhada rumo a entender aí a administração de materiais, a administração de recursos materiais. Agora vamos ver um assunto importantíssimo também para as nossas provas, que é a previsão de demanda dentro de gestão de estoque, né? A gente já viu os conceitos iniciais de gestão de estoque, vimos custo e agora nós vamos ver a parte de previsão de demanda. Previsão de demanda, né? Quanto que eu preciso, o quanto que eu vou precisar de materiais para tocar a minha produção. Existem técnicas para isso, né? A gente vai ver quais são essas técnicas e quais são esses métodos de previsão de demanda, tá? Lembrando que nós vamos ter aulas dessa parte de gestão de estoque importantíssimas, né? A gente vai ver os métodos bloco por bloco, né? A gente vai ver a questão do judging time também, num bloco específico, para você ficar bem desenhadinho aí, para você conseguir acertar as questões do concurso, né? Que isso é o mais importante. O mais importante é que você consiga acertar as questões do concurso. O resto, gente, é conversa, né? Ninguém precisa ser doutor em matéria nenhuma para passar em concurso. Basta saber qual é a resposta daquela questão, para ganhar mais um ponto aí no seu concurso, se classificar bem e ser chamado, tá ok? Então, vamos lá, então. Métodos de previsão de demanda, né? Então, o primeiro passo para que possamos pensar em previsão de estoque, é que conseguimos ter uma previsão do consumo de determinado item de material que seja a mais próxima da realidade. Então, o grande segredo para se saber o quanto que eu vou precisar é saber o quanto que eu utilizo, o quanto que eu consumo de um item, tá? Caso haja informação incorreta na previsão de consumo, o quanto que eu vou utilizar, duas situações podem ocorrer. Então, quais são os dois problemas que podem ocorrer? Acentuação de custos de estoque ocorre quando mantemos estoque de itens que não tem demanda na organização. Estoque de itens desnecessários ou em quantidade desnecessária. Os custos a eles relacionados são vários. O aluguel do espaço, físico, obsolescência, seguro, se for o caso, entre outros. A gente já viu isso lá em custos, né? A gente viu no módulo de custos. Então, o primeiro é a acentuação do custo. O segundo ponto, o segundo problema, se a gente não conseguir fazer essa demanda de utilização, o custo da falta do estoque também, né? O que ocorre quando o estoque mantido é inferior à demanda. A produção para, né? Acarretando a falta do item, do material, em um momento em que ele é necessário, porque você sabe que o material tem que estar na quantidade certa, no local certo. Na quantidade certa e no local certo. Então, esse fato pode implicar até mesmo a paralisação de uma linha de produção, caso falte um insumo necessário ao produto final. Os custos de falta de estoque, conforme vimos anteriormente, né? São difíceis de mensurar, podendo tomar grandes proporções. Então, é interessante, né? Se um item faltar do estoque e eu parar a produção, isso pode gerar um efeito cascata, né? E em algumas organizações de grande porte, esse efeito cascata pode demorar meses, semestres, trimestres, para se regularizar por causa de uma falta de um item. De poucos dias. Ele faltando poucos dias, pode encadear aí problemas sérios para a organização. Então, gente, a previsão de demanda, a previsão de demanda, ela vai ser condicionada pela previsão do consumo, se eu utilizo ou não o item, tá? Então, dessa forma, não há como estabelecer uma acurada precisão de estoque sem que tenhamos uma previsão de consumo ou da demanda de determinado setor da organização. Então, é necessário ter o estudo perfeito, né? Número por número, daquilo que a gente consome. Algumas organizações fazem o consumo de hora em hora, o consumo diário, o consumo semanal, o consumo mensal, o consumo semestral, anual e assim por diante. Para termos o quê? Um planejamento de aquisição de materiais. Mas e para a prova? Como que cai na prova? Na prova, nós temos uma situação importante. Então, é comum a divisão das informações utilizadas na previsão de demanda em duas categorias, que você precisa levar para a prova. Quais são as duas categorias de previsão da demanda? A primeira é a categoria qualitativa. Qualitativa vem de qualidade. A segunda é quantitativa, que vem de quantidade. Vamos lá. Qualitativa são informações provenientes de especialistas sobre os fatores que podem afetar a demanda, seja a partir de pesquisas de mercado ou de opiniões de gerentes, vendedores, compradores, etc. Então, a qualitativa, eu tenho a figura do especialista. Uma pessoa que trabalha dentro da organização e já conhece a organização como um todo. E eu vou lá e pesquiso junto a ele, ou mais ampliado, aos vendedores, qual é a necessidade daquele item. Qual é, na visão dele, qual é a quantidade ideal daquele item. Então, isso é qualitativa. Então, a qualitativa é ligada a quem? A figura do especialista sobre o assunto. A quantitativa, que são números, são informações de fatores que podem afetar diretamente a demanda, tais como crescimento populacional, propaganda, modismo, etc. Então, a quantitativa, ela é determinada pelo mercado. Ah, eu sou um vendedor de fraldas. Sou um vendedor de fraldas. Minha organização vende fraldas. Está nascendo muitas crianças. Crescimento populacional. Tem que prever isso? Tenho. Então, se vai aumentar o consumo, eu posso aumentar o quê? A minha produção. E, por consequente, se eu aumentar a minha produção, eu tenho que aumentar o quê? O meu estoque. Então, a quantitativa, ela vai levar em consideração fatores de demanda do mercado. Fatores de demanda do mercado. Mercado maior, eu aumentei a minha propaganda. Modismo, né? Professor, modismo. O que o senhor lembra de modismo? Eu lembro sempre dos picolés paleta, paleta mexicana, né? Você pode até falar assim, professor, mas ainda tem muito, mas só que ele foi modismo. Então, teve algumas pessoas que abriram empresas de paletas que não foi para frente porque ele é um produto que não é muito barato. Ele tem um outro produto substituto, mas naquele momento ele tinha o quê? Um modismo, né? Que passou, né? Então, naquele momento do boom ali, as pessoas tinham que... Os fabricadores de paleta mexicana precisavam de um estoque bem considerável de insumos e matéria-prima para fazer o seu produto chamado picolé... Picolé paleta mexicana, né? Então, inclusive, eu alertei algumas pessoas que vieram me consultar, né? Porque eu também sou consultor de mercado. O que eu achava, né? De abrir um empreendimento nesse, num shopping. Um colega perguntou, eu falei, de jeito maneira. Você vai ter um boom de início, mas bem provável que você vai fechar a sua loja com o tempo. E isso acabou acontecendo com várias lojas nesse segmento. Tá ok? Muito bem. Então, nós temos as duas categorias, qualitativas e quantitativas de previsão de demanda. Lembrando que a qualitativa tem a figura do especialista. A quantitativa aumentou em número. Aumentou em número o quê? Principalmente a demanda de consumo. Tá ok? Mas nós temos ainda três grupos dentro dos quais podemos classificar as técnicas de previsão de consumo. Vamos lá. Não podemos confundir, não podemos confundir as categorias de previsão com as técnicas de previsão. São assuntos diferentes. Então, se a questão estiver perguntando, estamos falando das categorias de previsão de demanda. Estou falando de categoria o quê? Qualitativa e quantitativa. Se estiver falando de técnicas de previsão, as técnicas para se identificar são três. Quais são essas técnicas? Predileção, explicação e projeção. Então, você vai guardar na sua prova, guardar para a sua prova, que existem três técnicas para saber a demanda de um item. A primeira, predileção, explicação e projeção. E você vai ver que com essas três técnicas, elas estão ligadas ou uma categoria qualitativa ou uma quantitativa. Tá ok? Então, primeiro, a predileção. Previsão da demanda é feita a partir de informações prestadas por empregados experientes a partir de suas vivências. Qual que é a categoria que é ligada à experiência das pessoas? Qualitativa. Então, a categoria qualitativa, ela pode ser chamada, dentro da categoria qualitativa, eu posso ter uma técnica chamada predileção. A predileção também é ligada às pessoas que têm experiência. Explicação. A intenção é explicar o consumo de venda no passado, olha só, pelo histórico, a partir de sua relação com outras variáveis de evolução conhecidas. Emplegas e técnicas estatísticas, matemáticas, quantitativas de regressão e de correlação. Então, a explicação, que é baseada em números que ocorreram e que possivelmente ocorrerão de novo com outros fatores, se utilizando das metodologias estatísticas, matemáticas, ele é da categoria quantitativa. Projeção. O que é a projeção? Admite-se que o futuro será uma repetição do passado, ainda que, ao consumo, as vendas sofrerão um acréscimo com o tempo. A natureza técnica dele também é quantitativa. Olha só. Professor, tem uma confusãozinha aqui, não tem? Tem, ó. Explicação. A intenção é explicar o consumo no passado, a partir de sua relação com outras variáveis lá, no passado. A projeção é pensar no futuro. Então, explicação, eu me utilizo... Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site, e, claro, você consiga fazer um curso completasso, um dos nossos cursos aqui da LAC Concursos. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concursos, nós somos super especializados nesse cargo, de assistente em administração. Nosso curso é completasso, são videoaulas com essa qualidade, e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concursos, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IEF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas, e Instituto Federal de Mato Grosso. Estamos quatro cursos oferecendo em nível de Brasil. E, além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico, também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concursos, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, investimento, dez parcelas de 35 reais, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer a sua matrícula, ou tem um link também, e tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu, professor LAC, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.